Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e a ideia de hoje é fazer um vídeo rapidão sem firulas e bater um papo sobre microfones, para quem está querendo fazer vídeos, live streams, podcasts. Nós vamos cobrir alguns microfones shotguns, alguns microfones de estúdio e alguns microfones de lapela. Está interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal sobre foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente com audiovisual tal como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão de produtos, bem como esse vídeo. Então eu quero te pedir para que você, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Gente, o link de todos os microfones que nós cobriremos no vídeo de hoje está na descrição, caso você queira conferir, tal como a lista dos equipamentos e configurações que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Na descrição você também encontra um índice detalhado, onde eu revelo quando eu começo a falar sobre cada microfone, porque talvez você já tenha algum em mente e queira pular direto para essa parte. Chega de demoras e vamos para o vídeo. Ok pessoal, vamos então direto ao assunto, vamos começar falando sobre microfone shotguns. Vamos falar sobre o mais básico primeiro, que é esse daqui do meio. Esse daqui é o áudio direto do Rode VideoMicro. Esse daqui é um dos microfones shotguns mais populares do planeta. E ele é popular por causa de três coisas. Primeiro, uma questão de direcionalidade. Esse é um microfone que vai capturar com mais intensidade os sons que estão chegando através da frente e vai rejeitar um pouquinho os sons que estão chegando pela lateral e por trás. E para testar isso, eu tenho aqui um speaker sem fio. E no meu celular eu vou colocar um pouco de barulho de vento para que a gente possa entender a questão da direcionalidade. Olha lá. Esse daqui é o ruído que ele captura pela frente. Esse daqui é o ruído que ele captura por trás. Esse é o ruído que ele captura pelo um lado. Pelo outro lado. Opa, eu apertei aqui. E aqui. Pela frente. Mais uma vez. Então, você pode perceber que não é que ele isola completamente, mas ele ajuda bastante. Vai fazer com que a sua voz se ressalte sobre o ruído ambiente. Esse é um microfone para fazer vlogs. É um microfone para ficar em cima da sua câmera. O mais próximo possível de você. Normalmente com uma lente ultra grande angular. Se você ficar mais do que 30 centímetros de distância dele, já não vai ser muito legal. Quanto mais próximo, melhor. Justamente por causa dessa questão de direcionalidade. A segunda coisa é que ele vem com esses pelinhos para quebrar um barulho do vento. E ajuda bastante. Os demais microfones aqui também tem opções de colocar dead cat neles. Porém, custa a parte. Não é a coisa mais barata do mundo. E nesse daqui já vem com o microfone. E a terceira característica importante desse microfone é esse daqui, olha. Ele tem esse mount flexível. De forma que quando ele está sobre a câmera, a câmera pode estar balançando. Você pode estar andando. E o microfone não pega o ruído causado pelo movimento. Ele não tem handling noise. Justamente por causa desse mount aqui que é flexível. E realmente funciona muito bem. Então, esse é um microfone que dá um resultado muito legal. E não custa muito caro. Agora vamos falar sobre o que é do mês. Daqui é o mais básico. Vamos falar sobre a opção que não é nem a melhor. Mas também não é tão básica como essa. Que é este microfone daqui. E agora vocês estão vendo o áudio do Rode VideoMic Pro Plus. E eu acho que vocês estão conseguindo perceber que é um áudio muito mais preenchido. É um áudio muito mais profundo. Porque esse microfone aqui, ele exige bateria externa. Ele já vem com baterias recarregáveis. Que duram 100 horas. Duram bastante. E ele tem um código de cor que fica azul. Depois muda para verde. Depois para vermelho. Depois vermelho piscando. Para que você não seja surpreendido quando acaba a bateria. Porém mesmo que ela cabe. Você pode colocar as baterias recarregáveis no bolso. Colocar baterias comuns. Daquelas AA. E ele também funciona com bateria comum. O que eu gosto desse microfone. Que na prática serve para a mesma coisa que o Rode VideoMicro. É que ele te dá mais recursos. Então vamos lá. Ele também tem um mount. Que vai evitar barulhos de ruído. Não vai ter handling noise. Alguma coisa aqui em mim. A outra coisa é que esse microfone também foi feito para fazer vlogs. Em cima da sua câmera. No máximo a 30 centímetros de distância. Porém o que ele tem de diferença? Primeiro ele tem uma direcionalidade até um pouco melhor do que o Rode VideoMicro. Vamos fazer o teste aqui. Pela frente. Por trás. Pela lateral. Pela outra lateral. E pela frente mais uma vez. Então ele é um pouquinho mais direcional do que o Rode VideoMicro. Porém não tanto. Mas dá para perceber um pouquinho a diferença. A segunda diferença dele. É que ele tem alguns recursos a mais. Por exemplo. Tem três ajustes de ganho. Você pode deixar esse microfone sem aumentar ou reduzir nada. Com relação a questão de decibéis. E aí você ajusta isso na sua câmera. Mas você também tem a opção de colocar ele com mais 20 decibéis de captura. Você está aumentando o ganho do microfone. De forma que você pode abaixar o volume da sua câmera. Porque os preamps da câmera normalmente são ruidosos demais. Ou você pode fazer o oposto. Você pode cortar 10 decibéis. Caso você esteja gravando com esse microfone. Num ambiente muito barulhento. Num show de rock. Você vai ter uma chance menor de distorcer. Você pode inclusive programar o microfone. Para que ele capture o lado direito e o lado esquerdo. Com intensidades diferentes. Porque no seu software de edição. Posteriormente é muito fácil separar. A faixa da esquerda e da direita. E aí fazer a direita virar esquerda e direita. E a esquerda também virar esquerda e direita. Quase como se você tivesse a oportunidade de gravar dois áudios diferentes. Com intensidades diferentes. Para caso um distorça você consiga salvar com o outro. Ele também te dá a oportunidade de fazer high pass filters. Ou seja, ele corta frequências sonoras. Abaixo de 75 hertz. Ou abaixo de 150 hertz. Você define se vai ou não vai cortar. E se for cortar, se vai ser 75 ou 150. Essas são frequências sonoras onde a voz humana normalmente não habita. Porém os ruídos indesejáveis predominam. Como por exemplo, o barulho do trânsito distante. O barulho do ar-condicionado, do ventilador, da geladeira. Ele não faz mágica, mas ajuda bastante. Então tá aí. Rode VideoMic Pro Plus. É a segunda opção. Acho que ele custa 3 ou 4 vezes mais caro do que o Rode VideoMicro. Agora vamos falar sobre esse último microfone shotgun aqui. E agora vocês estão ouvindo o áudio do Rode NTG5. Esse daqui é um microfone shotgun top de linha. Utilizado em televisão por repórteres na rua. É um microfone super profissional. Acho que ele custa 500 dólares. Ele foi lançado recentemente pela Rode. Ele funciona até mesmo em ambientes de alta umidade. Que é uma característica que microfones shotguns sofrem. Tipo, por exemplo, gravar na praia. Ele teria um pouco de dificuldade. Mas não esse, que esse daqui é bem profissional. Por outro lado, ele não tem nenhuma firula. Ele não tem nenhum botão como o Rode VideoMicro Pro Plus tem. Ele sequer te dá a oportunidade de ligar facilmente numa câmera. Se você tiver uma filmadora. Que tem uma entrada XLR com Phantom Power. Como por exemplo a minha Blackmagic Pocket 4K tem. Você consegue ligar esse microfone direto na câmera. Mas em geral. Se você tiver uma câmera mirrorless. Ou uma câmera DSLR normal. Você vai precisar de uma interface de áudio. Como é que eu estou usando aqui. Porque esse microfone exige um cabo XLR. E como ele é um microfone condensador. Ele vai precisar de 48 volts. Que a gente chama de Phantom Power. Para alimentar esse microfone. Por outro lado. O áudio é para ficar extremamente cristalino. Extremamente nítido. E ele também tem uma característica de direcionalidade. Que é ainda melhor do que desses dois microfones. Vamos fazer o nosso teste. Aqui pela frente. Aqui pelo lado. Tem uns passarinhos agora aqui no áudio. Por trás. Pelo outro lado. Mais uma vez aqui. Pela frente. Então. Esse microfone. Na minha opinião. Dentre os três microfones condensadores. É o melhor. Mas me diz aí. Se você precisa. Ou não precisa. Desse todo de qualidade. Se talvez o mais barato. É ou não é suficiente para você. Chega de falar sobre microfones shotguns. Vamos falar agora sobre microfones de estúdio. Na pegada. Porque esse vídeo é para ser bem objetivo. Vamos falar sobre esse microfone aqui. E agora. Vocês estão ouvindo o áudio. Do Rode Procaster. Esse daqui é um microfone para fazer podcasts. Para fazer live streams. Ele também é um microfone profissional. Que você não vai conseguir ligar direto na sua câmera. Também exige um cabo XLR. Porém. Como ele é um microfone dinâmico. E não um microfone condensador. Ele não precisa de phantom power. Ele não precisa de 48 volts. Por consequência. Ele tem que ficar bem pertinho da sua boca. Para que ele capture um áudio legal. Ele vai ficar no enquadramento. E nem todo mundo gosta desse tipo de visualização. Esse microfone foi desenhado. Para isolar bastante o ruído ambiente. Porque não só ele é direcional. Mas também. Ele tem um alcance muito baixo. Então ele vai cortar os sons que estão chegando pela lateral e por trás. E ele também só vai capturar os sons que estiverem bem próximos dele. Então vamos fazer um teste aqui. Pela frente. Agora pelas laterais. Por trás. E agora é só mesmo pela frente. Então ele consegue isolar bastante o ambiente. Justamente por isso. Ele é direcional. E ao mesmo tempo. Ele tem um alcance pequeno. E esse é o meu microfone preferido. Eu acho que a nitidez que você consegue com esse microfone. É realmente incrível. Mas mais uma vez. Você vai precisar de uma interface de áudio. Tal como o Rode NTG5. Que é um microfone condensador. Que exige phantom power. Você também encontra microfones de estúdio. Que também são condensadores. E que exigem phantom power. Como por exemplo esse daqui. E agora vocês estão ouvindo o áudio do AKG P220. Que é um microfone condensador. De diafragma grande. Profissional. Também é difícil de conectar na sua câmera. Também exige um cabo XLR. E nesse caso. Por ser condensador. Também exige 48 volts. Também exige phantom power. Esse microfone aqui porém. É o mais nítido de todos. Ele é o microfone ideal. Inclusive para quem está querendo cantar. Ou para quem está querendo cantar. E tocar ao mesmo tempo. Se você toca violão. E quer ter um único microfone. Que vai capturar direitinho o violão. E a sua voz. Da forma mais natural possível. Esse daqui é o microfone para você. Por outro lado. Ele não tem nenhum isolamento. Ele captura áudio por todos os lados. E ele captura até a mosquinha. Voando no outro canto da sala. Ele é um microfone para quem tem a facilidade. De estar em um ambiente tratado acusticamente. Se você está pensando em gravar os seus vídeos. Em um lugar meio barulhento. Talvez essa não seja a sua melhor opção. Talvez você precise de um microfone dinâmico. Vamos fazer um teste aqui. Pelas laterais primeiro. Por cima. Distante. Então você pode perceber que. Cada microfone tem uma característica diferente. Você tem que entender quais são as suas necessidades. Para poder fazer a escolha certa. Chega de falar de microfone de estúdio. Vamos falar agora sobre microfones de lapela. Vamos mudar para primeiro. Esse daqui. De fio. E pronto. Agora vocês estão ouvindo o áudio. Do Rode. Lavalier Go. Esse é um microfone que está ligado direto na minha Sony A6500. Ele é desenhado para ser conectado direto com câmeras. Agora muita gente me pergunta. Álvaro qual que é o melhor microfone para ligar em um celular. E aí eu recomendo esse daqui. Que é o Rode Smart Lab Plus. E o áudio do Rode Smart Lab Plus. E do Rode Lavalier Go. São idênticos. É exatamente a mesma coisa. É isso que você está ouvindo agora. Que você deve esperar. Se você comprar esse microfone. Que serve para você ligar no seu celular. Para você ligar no seu tablet. A única diferença dentre esses microfones. É isso daqui que eu vou tentar mostrar. E tentar enganar um pouco o zoom. Acho que eu não vou conseguir enganar o zoom. Talvez você não consiga ver. Mas esse microfone. Ele tem três rodalinhas pretas. Ele tem um tip. Um ring. Um ring. E um sleeve. A gente chama aqui nos Estados Unidos. Que ele é o TRRS. Acho que no Brasil ele é chamado de P3. Esse é o tipo de microfone. Que você conecta direto no seu celular. No seu tablet. E ele começa a capturar. Este microfone aqui. Mais uma vez. Idêntico a esse. Só muda o plug. O plug dele só tem duas rodalinhas pretas. Que é o Tip Ring Sleeve TRS. Ou no Brasil P2. Esses são microfones desenhados. Para ser conectado direto na sua câmera. Mas enfim. Essa é a qualidade do áudio. Que você deve esperar. Microfones de lapela. Eles não são direcionais. Então se eu colocar o meu barulho do vento. Não importa qual é a direção. Ele vai pegar com a mesma intensidade. Porém os microfones de lapela tem um alcance baixo. Porque eles são projetados para ficar próximos da sua boca. Então eles acabam conseguindo revelar um pouco mais da sua voz. Do que o ruído ambiente. Por causa do alcance ser mais baixo. Então vamos fazer um teste aqui. Você pode perceber que é assim que você consegue ter o isolamento. É um microfone muito legal. Porém ele não é muito nítido. Tal como os microfones que nós acabamos de testar. Como vocês puderam perceber. Vamos falar agora sobre um próximo microfone. Que é este daqui. Opa. E agora vocês estão ouvindo o áudio do Rode Wireless Go. Que é um microfone de lapela. Sem fio. E a diferença desses dois microfones. É que este daqui é um microfone que exige alimentação de eletricidade externa. Ele vem com baterias que são recarregáveis. Não removíveis. Mas você precisa carregar o microfone para que ele funcione. Normalmente quando o microfone exige uma energia externa. Ele captura o som de uma forma mais robusta. De uma forma mais preenchida. E no caso deste daqui. Você ainda tem a flexibilidade de estar distante da câmera. Porque ele não tem nenhum fio. Você pode ficar distante. Tem muito mais flexibilidade. A habilidade de conseguir fazer o que você quiser. Este microfone. Tal como o Rode VideoMic Pro Plus. Te dá a opção de ter três ajustes de ganho. E tal como o Rode VideoMicro. Ele já vem com estes pelinhos aqui. Para quebrar um pouquinho o barulho do vento. Eu gosto bastante deste microfone. Quando eu estou do lado de fora. Ou eu levo este microfone. Ou eu levo o Rode VideoMic Pro Plus. Porque para o lado de fora. Estes são os meus microfones preferidos. Agora dentre todos os microfones no geral. Para gravar dentro de casa. Este daqui é o melhor. Mais uma vez. O Rode Procaster na minha opinião. É o que eu gosto mais. Só que a minha opinião importa muito pouco. O que importa é a sua opinião. Quero saber na opinião de vocês. Quais destes microfones. Atendem melhor as suas necessidades. Por uma questão de qualidade. E também por uma questão de custo-benefício. Se você puder me deixar um comentário. Estou muito interessado em saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram do vídeo. Quero te pedir para que você por favor. Me deixe um comentário. Me deixe um like. Se você não estiver inscrito no canal. Por favor se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui.